É bom, é bom, é bom. Tento refazer a trama, mas o desfecho é igual. E você, será que o cão tá calado, aquele frevo axéu? Que não me deixa dormir, o terá perdido a fé. No que ficou prometido, sem nos falarmos sequer, meu amor. Alto na praça vazia, espero o sol se pôr. Vejo o clarão se extinguir, por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sorrir. Vejo onde a gente se achou, estrela javuzi. Na noite da Bahia Preta, queria tanto você aqui. Volto a pisar nesse chão, esse é um drama banana. Tento refazer a trama, mas o desfecho é igual. E você, será que o cão tá calado, aquele frevo axéu? Que não me deixa dormir, o terá perdido a fé. No que ficou prometido, sem nos falarmos sequer, meu amor. No que ficou prometido, que não me deixa dormir, o terá perdido. E você, será que o cão tá calado, meu amor. E você, será que o cão tá calado, meu amor. Sim, na noite da Bahia preta, eu queria tanto você viver aqui, 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 aqui. Obrigado.